Assim que recebeu a notícia, o promotor de justiça de Séris, que investiga o caso, atualizou a postura do Ministério Público. O que antes era tratado como lesão corporal grave, agora se transformou em homicídio doloso. Marcos Rios acredita que ações e omissões da Prefeitura, dos organizadores da festa, do corpo de bombeiros e do dono do parque, além do engenheiro responsável, foram diretamente responsáveis pela tragédia. No dia 17, oficiamos ao prefeito para que não mais se repetisse a situação do ano passado, que fossem tomadas as devidas precauções. E percebemos que, então, para evitar nova ação do Ministério Público, que já era previsível, procedeu-se a uma corrida, a elaboração de papéis, de qualquer forma, todos com a mesma data, do dia 17, e já descobrimos, inclusive, alguns desses papéis foram forjados, foram falsificados, todos com a intenção de inibir a atuação do Ministério Público. E o resultado é isso que aconteceu. Isabela Amaral foi a mais grave das quatro vítimas do acidente no parque de diversões de uma feira em Séris. O brinquedo funcionava pela última vez, quando as adolescentes, todas com 16 anos, foram lançadas dos assentos. Isabela bateu a cabeça, lesionou a coluna e teve hemorragia interna. Levada ao Hospital de Urgências de Anápolis, teve um rim e parte do intestino retirados. A notícia da morte cerebral pegou os moradores de Séris de surpresa, bem no feriado de aniversário da cidade. As comemorações pelos 65 anos da fundação do município foram todas suspensas. Hoje ainda continua com o desfile estudantil, mas a festividade mesmo não vai ter em respeito à família. Ia ter um show de manobras radicais, uma alvorada festiva e foi cancelada. A prefeitura emitiu uma nota oficial dizendo que foi cancelada por causa dessa notícia. Uma notícia que a gente não queria receber, a gente esperava pela melhora dela. Nesse momento, uma equipe de médicos trabalha na retirada de órgãos para transplante. A decisão de doar partiu da família. Até agora, o rim e o fígado vão para hospitais de Brasília e São Paulo. A previsão é de que o corpo seja liberado pelo Hospital de Urgências de Anápolis durante esta tarde. Apesar de abalada com a morte dela, Maria Aparecida Amaral sentiu um pouco de alívio, ao saber que uma parte da filha vai continuar viva, salvando a vida de outras pessoas. E quando falaram, eu falei, não, vou assinar logo o papel, porque eu quero que um pedacinho da minha filha esteja em outra pessoa, fazendo a felicidade da pessoa, dos pais que sejam, dos familiares. Mas só de pensar que ali em alguém vai fazer a felicidade, para mim, já me consola.